Olá, seja bem-vindo. Você já sofreu alguma tentativa de golpe de criminosos na internet? Você conhece algum amigo, um familiar ou alguém que já passou por uma situação que perdeu seus dados, perdeu acesso às mídias sociais ou até mesmo perdeu dinheiro? Nesse vídeo eu vou te mostrar as três formas mais comuns de ataque de criminosos tentam utilizar para aplicar golpe em pessoas, em vítimas. Vem comigo até o final que você vai conhecer os três golpes mais comuns utilizados e como precaver em cada um deles. Sou o Rony Médici e venho trazer mais um vídeo de qualidade e informação para você. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho para receber as notificações de todos os novos vídeos que posto no canal. Ajude a compartilhar os vídeos, dê o seu like se você gostar do vídeo, comente, dê sua sugestão. Dessa forma os meus vídeos têm um alcance maior e pode chegar a mais pessoas necessitadas em obter mais informação e disseminar conhecimento. Esse é o principal objetivo que eu tenho ao colocar os vídeos no YouTube. Eu quero que mais pessoas consigam aprender. O tema que eu venho tratar é o que a gente já tem visto bastante aí no dia a dia dos noticiários, com criminosos tentando fazer novas vítimas, utilizando a tecnologia. Três golpes mais utilizados pelos criminosos, o primeiro deles é o phishing. O phishing, os criminosos tentam camuflar, tentam passar como site original, mas na verdade eles falsificam o layout, colocam um endereço que às vezes as vítimas elas não conseguem reconhecer que aquele endereço não é o site oficial da empresa ou da agência bancária ou qualquer outro tipo de site e as pessoas acabam entregando seus dados pessoais. Normalmente os criminosos mandam um e-mail com um link de endereço chamando a atenção da pessoa, da vítima, para tentar entrar no site e fazer a transação. Pode ser por motivos que a pessoa esteja teoricamente devendo, pode ser alguma transação de um cartão de crédito não reconhecida e por isso ele tem que entrar no site para poder resolver sua situação. Enfim, são diversos argumentos, diversos assuntos que os criminosos se utilizam dos artifícios para persuadir as pessoas, as vítimas, tentarem entrar nesse gol. O phishing, os criminosos eles camuflam com os endereços de sites diferentes dos oficiais para poder iludir as vítimas e assim elas acharem que ao clicar naquele link que eles estão recebendo, acreditar que o site é verdadeiro. Os criminosos fazem um trabalho tão bem feito que às vezes ao clicar no link as vítimas não reconhecem aquele site original. Então é bastante importante, primeiro para evitar o golpe do phishing, é não clicar em links recebidos por e-mail para entrar em determinados sites. Se você, por exemplo, correntista de um banco recebeu um e-mail dizendo que você tem problemas na sua conta, seu acesso foi bloqueado e precisa atualizar o token ou seu aplicativo de segurança, faça digitando diretamente na barra endereço do navegador e não através de um link recebido por e-mail. O phishing é o primeiro tipo de golpe mais utilizado contra as vítimas. O segundo é o phishing. O phishing são pessoas que utilizam o telefone para poder entrar em contato com as possíveis vítimas e assim conseguir informações confidenciais ou os dados pessoais das vítimas para poder fazer a sua transação ou efetivar o seu golpe. Por exemplo, você anuncia num site de anúncios e lá você tem lá seu telefone de contato. Os golpistas utilizam desses anúncios, desses seus dados, você coloca no site e entra em contato com você se passando por funcionário daquele site de divulgação de produtos de compra e vento. Tentam de toda forma justificar o porquê que estão entrando em contato, se passam por funcionário daquele site e às vezes as pessoas ao acreditarem, então acabam passando informações que não deveriam passar. Às vezes eles perdem a conta porque esses golpistas, eles mandam um SMS para a vítima, ela responde e daí, na verdade, a vítima acreditando que aquele SMS enviado é do site de contas e vendas e na verdade, por exemplo, é de um aplicativo de troca de mensagem, fazendo com que ela perca o seu acesso e dali os golpistas, através dos contatos da vítima, consegue então tentar lubridiar novas vítimas agora com transações de depósito de dinheiro. Então o segundo golpe mais utilizado seria o vítima e seria a conexão via telefone dos criminosos em cima das possíveis vítimas. O terceiro golpe mais utilizado é o mishin. O mishin é quando os golpistas mandam mensagens, torpedos, SMS para números aleatórios, tem uma pessoa específica dizendo que o seu cartão de crédito estourou, você está com um problema no seu limite, seu acesso foi negado, enfim, diversos são os argumentos em que pelo SMS tem um link lá para você resolver ou que você ganhou um sorteio, um brinde, clica ali e faça o seu cadastro. No momento eles pedem seu login, a sua senha, às vezes até o cartão de crédito, eles solicitam no formulário de um site aí para ganhar esse prêmio. Então as pessoas, eles não têm que acreditar em todo o torpedo que recebe, principalmente por instituições conhecidas, seja eles financeiras, seja qualquer outra empresa de renome, tem que primeiro entrar em contato com a empresa, com a agência bancária, instituição financeira, enfim, receber um link que não parece ser real, de qualquer forma, para tirar dúvida, se é uma agência bancária e você nem é correntista, o melhor é você ignorar esse SMS, apagar e deletar. Afinal você não é correntista desse banco, por que você vai clicar no link? Só que a curiosidade é sempre maior do que a razão. As vítimas às vezes caem em golpe pelo simples fato da curiosidade. Espero você e até o próximo vídeo.